O uso indiscriminado de hormônios podem trazer uma série de efeitos adversos para a saúde e afetar tanto o equilíbrio físico quanto o psicológico de quem usa. As consequências podem ser sérias, inclusive alteração de humor causando irritabilidade e até aumentando alguns dos distúrbios psiquiátricos que já existem em alguns pacientes. Então o devido apoio de um profissional, tanto um psicólogo nesses casos quanto um profissional médico que dose seus exames de forma adequada é imprescindível. Em Caldas Novas, um personal é investigado por importunação sexual contra uma aluna de 22 anos. Em depoimento à polícia, ele justificou o crime com o uso de hormônios. Os hormônios, principalmente a testosterona, ela não seria diretamente ligada à agressividade como o único fator que gera agressividade. Mas os hormônios são proibidos? De forma nenhuma. Quando prescritos por um médico, eles trazem muitos benefícios. E não quando aquelas pessoas aleatórias que não sabem de nada acabam te indicando. Quando você passa por um especialista, os efeitos colaterais dos hormônios são reduzidos. E os benefícios, o objetivo é alcançado. Os nossos próprios hormônios que o nosso próprio corpo produz, eles são produzidos de uma forma diminuída ao longo do tempo. Então, é quando a gente entra de forma capacitada com o nosso conhecimento médico para que seja feita essa reposição de forma adequada com os hormônios devidamente corrigidos e com uma medicina de precisão que te olhe como indivíduo e veja quais as suas possíveis deficiências, tanto nutricionais, quanto metabólicas, quanto hormonais. Depois da primeira denúncia contra o personal, outras duas mulheres procuraram a polícia. O suspeito passou por audiência de custódia e já está solto. O suspeito passou por audiência de custódia e já está solto.